Olha, de amanhecendo. Cara, essas espadas enterradas. Você ouviu isso? Os carregos parecem ansiosos. Eu peguei o suficiente em essas partes. Eu não consigo ver com você. Eu vou acompanhar com você depois. Não vá morrer em mim. Você imagina um jogo tipo... Isso aqui é tipo um Zelda. Realmente. Claro que bem mais curto. Não tem orçamento para fazer em VR. Todas essas coisas maravilhosas. Não tem orçamento para fazer. Jogos longos. Enquanto foi um negócio de nicho. Um mercado de nicho. Oh meu Deus. Ela caiu. Foi uma... Olha. Ela me agradece. Ela me agradece. É uma espada. É surreal. Você está aqui ao lado do bicho. Olha. Uma espada. Uma espada. Enferrujada. Aqui em cima. Vamos lá. Mais uma página virada. Eles pensaram muito bem. Entendendo? Para pessoas iniciantes em VR. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Aparentemente. Não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Uma coisa lá para trás. Não é? Não conseguem. Isso aqui que fazemos. A jeitinha que você gosta. Jogo realmente sensacional, é uma mini estatueta aqui. O puta que pariu cara! O nível todo se contorce a sua volta. De forma que você está sempre perto do protagonista. Olá! Eu dei um susto em você? Fico assustada! Muito fera mesmo! Maluco! Nego em TV está... Está jogando cartas. Está jogando baralho enquanto o Atari está aqui. O Atari chegou o videogame em casa e os caras jogando baralho. Isso aqui é foda né? É a comparação que eu faço. Jogar em TV hoje, perto disso aqui, é estar jogando cartas. Ah, mas tem 4K pixels! Foda-se! Isso não significa absolutamente nada, maluco! Se eu tiver aqui... Olha a porra! O que eu fiz aqui? Vamos de novo! Cara, muitos detalhes passaram completamente despercebidos por mim, né? Primeira vez. Olha como é aquela caminha segurando aqui a... A alça da... É muito interessante... Maluco! Absolutamente surreal! 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 Não tem explicação não! Surreal mesmo! É muito fera! 4K pixel! Porra, grandes merda, maluco! Sério mesmo, eu comprei a TV 4K aqui... Decepção! Assim... Go... God of War... Lindo! Porra, lindo pra caramba! Grande merda, cara! Não tem comparação com o que tá aqui, cara! Você vê gráficos mais limitados, certo? Mas porra, você tá aqui... Tem coisa igual não, maluco! 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 Vamos lá! Vamos lá! Força aí! Muito bom!